E aí galera do meu canal Vô, vô, ó que aqui tá bom Sério Tem que jogar né? Tem que gravar Ai ai Insano Fudei faz a dor Não deixo mais pra sair jogar né Tem cara, tem um cara aqui no meu lado Isso, isso, isso A ranqueada tá gentil né É É pra eu não ligar um pouco né Ah, por causa de... Ah, que legal Caramba mano, todo Caramba, galera, tá aqui É Não, tá correndo Olha a minha gente, tá legal Tá legal, tá legal Tô gravando, tá legal E aí 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 o 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